O Judas Priest é sensacional, uma das principais bandas de heavy metal na história da música. É uma banda que atravessou gerações e pra isso fez diversas experimentações. Tiveram que render a tendências inovadoras da época e um desses experimentos foi o disco Turbo, de 1986, embalado pela música Turbo Lover. Na época, o disco foi taxado como fraco, sem carisma e mal produzido. Mas, será mesmo? Essa dúvida e detalhes desse incrível disco será contado por Douglas Pinheiro em mais um episódio do quadro Descomentando. Ah, mas antes de invocar a tradicional introdução e realmente começar o vídeo, Quero convidar a se inscrever no canal caso não é inscrito. Mais de 91% das visualizações dos vídeos do canal é de quem não é inscrito. Então, peça sua confiança e inscreva-se para não perder os próximos vídeos também. Aproveitando a deixa, siga-nos no Instagram. Agora sim. Chega de enrolar, prepare o santo grau e... Bora pro vídeo? Salve, salve, galera do canal Vlog Rock. Aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando. Trazendo os 35 anos do polêmico ou clássico álbum Turbo, do Judas Priest. Foi em 14 de abril de 1986 que o Judas Priest lança seu novo trabalho. Inicialmente, o disco seria duplo e se chamaria Twins Turbo. Isso mesmo. Com 19 canções. Porém, a gravadora CBS vetou a ideia sobre a ligação de que os custos para a produção de um disco duplo seriam altos. Então, dessas 19 músicas gravadas, o Judas Priest teve que selecionar as melhores. E 9 músicas foram escolhidas para este disco. Porém, o Judas Priest, neste trabalho, resolveu utilizar guitarras sintetizadas. Músicas mais curtas, mais comerciais e, claro, fletando para o hard rock oitentista. Com teclados, sintetizadores e uma guitarra um pouco mais calma. Vale lembrar que o Judas Priest veio de dois clássicos anteriormente. The Fate of Fighters, de 84, e o Strength of the Gunness, de 82. Claro que muitos fãs esperavam que o próximo disco do Judas Priest seria na pegada dos dois anteriores. Mas quando os fãs pegaram a bolacha, colocaram-no na vitrola, viram que o Judas Priest mudou o seu som. Claro que aqueles fãs mais fervorosos, mais fiéis da banda, torceram o nariz. Sim, quem viveu a época, quem viveu o ano de 1986, torceu o nariz para o disco de guitarras sintetizadas e fletando para o hard rock. Para muitos, o Judas Priest havia traído o movimento, havia se vendido. Muitos fãs ficaram possessos e malucos e acabaram se desfazendo de suas discografias, de seus LPs, e passaram a taxar o Judas Priest de banda traidora. Ah, se eles soubessem naquela época a opção sexual de Rob Halford, que só veio revelar lá no finalzinho dos anos 90. Mas enfim, Turbo foi lançado em 1986, é um disco composto de nove músicas, quarenta e poucos minutos de disco, e a faixa que inicia este trabalho é a Turbo Love. E o engraçado é que essa música se tornou um hit. É engraçado, né? Um disco que as pessoas taxam de ruim, fraco, péssimo, polêmico, horrível, tem um hit que é indispensável nos shows do Judas Priest. Todo show do Judas Priest, Turbo Love, tá lá no set list. Já teve clássicos do Judas Priest que ficou de fora, e Turbo se manteve lá. Então o disco não é tão ruim assim. Pra mim, pro disco ser fraco, nenhuma música deve prestar, nenhuma música deve ser boa. Todas devem ser ruins. Nesse caso, Turbo Love é sem sombra de dúvida uma música clássica. Outro fato interessante sobre o Albo Turbo, sim, isso encontra lá na biografia do ex-guitarrista, o King King Dong. Ele lamentou o fato da banda ter recusado uma proposta dos produtores do filme Top Gun, que queriam que a música Rockless fizesse parte da trilha sonora do filme, mas que fosse exclusiva, e eles não aceitaram. E obviamente perderam muito dinheiro. Isso mesmo, meus amigos. Uma música do Judas Priest para o filme Top Gun. Eles negaram que, né, Reckless fosse para o filme, e eles perderam uma baita grana. Assim sendo, a banda adentrou no Campus Points Studio, no Bahamas, com o produtor Tom Allen, que produziu os três maiores discos do Judas Priest, na minha opinião, que é o Priest Steel, Screen for the Genense e The Fridge of Faters. E o trabalho abre com o Turbo Love, fletando intensamente com o post-punk. Ela vai ganhando contornos hard-rock, conforme se desenvolve. O disco segue com o Locked In. Essa canção abria os shows, né, da turnê. O disco segue ali com o Private Propriate, bem sem vergonha, usado nas guitarras durante a introdução, o que leva o ouvinte a crer que a música será um pouco chata. Mas não, longe de ser chata. É um clássico, a música é ótima. Fica bem agradável. Eles apostam ali no hard-rock. Parental Gintense. Dessa vez suando até um pouco Van Halen. Rock in You. A Randy Rude, The World. A grande faixa. Boa composição. As guitarras de Glyn Tipton e o Kaká. Sem contar a ótima performance de Robert Halford, essa música tem um clima, um peso que já vale o disco. A excelente Wolt In The Cold. Tem um clima bem tranquilo, né, ali na sua intro. Até mesmo chato. Mas depois se torna uma boa canção ali de hard-rock. E o disco segue com Wind Nights. Hot When The Crazy Days. Uma atmosfera bem glam. Típica das bandas de hard-rock daquela época. O Judas Priest fletou mesmo ali pro hard-rock, pro Glenn Rock. O Glenn Metal, aliás. Hot For Love. Uma música que eu destaco ali pela capacidade de despertar diversão ali. E quem está ouvindo, numa pegada bem hard-rock. Com um belo trabalho ali de guitarras. E foi durante a turnê de Turbo que em 1987 o Judas Priest lançou o álbum Priest Life. Segundo disco ao vivo da banda. Eu confesso que as canções de Turbo ao vivo ficaram até melhores do que em estúdio. E no aniversário de 30 anos de Turbo foi lançada uma versão em CD triplo. Que incrível que pareça saiu aqui pelo Brasil. Com uma capa diferente, né, um colorido da capa diferente. Trazendo o primeiro disco, o Turbo, remasterizado. E os outros dois CDs, CD2 e CD3, trazendo um ao vivo de 1986. Bem melhor que o Priest Life. Se eu não me engano foi gravado em Dianapolis, 1986. Tá aí meus amigos do Vlog Rock, um disco polêmico. Turbo, de 86. Judas Priest. Utilize os comentários e dê a opinião de vocês. O que vocês acham? É um disco polêmico? É um disco clássico? Pra mim é um disco que envelheceu muito bem. Nunca foi um disco fraco. Porém ele foi um disco diferente. O Judas Priest resolveu ousar e abusar ali da tecnologia disposta pra eles naquela época. Eles foram na onda do Iron Maiden sim. Que havia lançado um pouco antes ali o Somewhere in Time. Utilizando guitarras sintetizadas. Perdendo um pouco de peso. Judas Priest entrou nessa onda também. Porém o Judas Priest fletou pro Hard Rock. O Iron Maiden não. Pra mim é um disco muito bom. Claro que comparado ali com Breast Steel, The Fades of Fates, Screen for the Gunsing. Fica um pouco abaixo. Mas eu acho bem melhor do que o próximo álbum. Que vem ali que é o How to the World de 88. Que reza a lenda que é um álbum composto ali de sobras. De Turbo. E é isso aí galera do canal Vlog Rock. Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu, até mais e obrigado. Tchau.